Nilo Dupas, o diretor de operações dos Correios, Carlos Henrique Ribeiro, e o coordenador-geral de repressão a crimes fazendários da Polícia Federal, delegado Cléo Mazotti. Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro. Muito bem. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todos aqui presentes e agradecer de modo muito direto a condução que foi feita pelo Enem, através do Inep, dos seus servidores, e faço registro da presença e da condução do professor Danilo. Muito obrigado pela sua dedicação, e hoje nós podemos ver que toda essa narrativa que nós tínhamos de partidos de oposição e até meios de comunicação a respeito de uma possível, até mesmo interferência na prova, ela não tinha cabimento. agradecer ao representante da Polícia Federal, que tem sido um grande parceiro, que nos assegura a lisura e a segurança, de uma maneira geral, que é o delegado Cléo Mazotti, coordenador-geral de repressão a crimes fazendários da Polícia Federal. Muito obrigado. Agradeço também ao delegado Fernando Casarim, que nos acompanha também, da Polícia Federal, coordenador nacional de Polícia Judiciária junto ao Enem. Muito obrigado pela sua presença. agradeço também ao senhor Carlos Henrique Ribeiro, diretor de operações dos Correios. Então, essa é a minha primeira palavra. Num outro momento eu vou falar novamente, mas eu quero dizer que nós tivemos um Enem seguro a tempo, apesar de nenhuma intercorrência mais significativa e, por fim, nós pudemos perceber, até mesmo pela abstenção, que isso vai ser dito ali na hora oportuna, que o nosso número é muito parecido, muito próximo ao que foi feito, ao que aconteceu no último Enem, mostrando que o mais importante não é o número de inscritos, mas o número de quem realmente veio fazer a prova. E, para isso, eu faço também o seguinte registro, que, embora nós tivéssemos tido um número muito menor de inscritos nesta oportunidade, e alguns alegaram que houve problemas de insegurança, que tivemos quase um ano e meio sem aulas, o MEC e o Ministério nunca se furtou a dar todas as condições para que o retorno das aulas fosse possível. Pelo contrário, eu fiz um pronunciamento em cadeia nacional pedindo o retorno das aulas. Então, a questão de alguns professores que não retornaram e de alguns parlamentares que, inclusive, apoiaram não retorno às aulas, não pode ser cobrada agora. É claro que isso é uma realidade. Então, tudo isso, no momento oportuno, eu gostaria de sopesar com os senhores para que a gente pudesse ter uma realidade dos acontecimentos, mas eu acredito que o Enem foi um sucesso. Tivemos apenas 24% de abstenção, ainda no período de pandemia, e isso, para nós, foi um número significativo, porque, sem o Enem, uma série de outros passos da educação brasileira que, sobretudo, referentes ao ensino superior, sofreria um atraso que poderia prejudicar mais ainda os jovens que querem ascender ao ensino superior. Então, teremos dificuldade no Prouni, no Fiesa, no Sisu, enfim, tudo isso sofreria como uma cadeia de dominó, tudo isso sofreria, e nós estamos felizes com o que aconteceu. Estamos preparados para o próximo domingo. Eu vou dar a palavra agora, passar a palavra ao nosso Danilo, presidente, e depois nós vamos ouvir aqui os dois que trabalhavam mais nos bastidores, que são os mais, igualmente, necessários e importantes, e depois aí a gente passa a palavra aos senhores. Bom, boa noite a todos. Obrigado, senhor ministro, pela confiança. Gostaria de agradecer a todos os servidores e colaboradores envolvidos, também agradecer as forças de segurança, como está sendo representada também para a Polícia Federal, e aos Correios pela excelência na distribuição das provas. Foi um recorde. Em três horas e três minutos, todas as provas estão nos seus devidos locais de aplicação, sem intercorrências. Então, parabéns a toda a logística, o tamanho do país e a complexidade também para se fazer essas entregas. Estamos com dados preliminares, estamos ainda concluindo todo o levantamento estatístico, vocês ganham, então, em breve, nós daremos até amanhã os dados precisos, mas já direcionarmos direcionarmos para vocês os dados preliminares, já no site, já está disponível para consulta. Nós tivemos 74% de presença, tanto no impresso quanto no digital, então, nós temos aí 26% de ausentes. Então, isso demonstra que são dados, estamos em pandemia, inclusive, né? Então, dados próximos ao histórico do Enem, em termos de ausentes. Então, abstenção nos últimos anos, nós temos aqui, da série histórica, 2020 foi 52,3%, 2019, 22,9%, 2018, 24,7%, 2017, 30,1%, fora da pandemia, 2016, 30,4%, 2015, 25,7%, 2014, 29,3%, 2013, 27,4%, 2012, 27,1%, 2011, 25,7%, 2010, 26,7% e 2009, 38,1%. Então, isso demonstra que, mesmo em pandemia, nós tivemos uma boa assiduidade aí presente no exame. Então, passo a palavra agora ao delegado da Polícia Federal para expor todo o esquema de segurança e apoio na condição do exame. Muito obrigado. Excelentíssimo ministro Milton Ribeiro, doutor Danilo Dupas, doutor Carlos Henrique, apresados representantes da imprensa. A Polícia Federal, ela tem uma participação na segurança do Enem, ela coordena as questões de segurança do Enem, juntamente com outras forças, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o CEOP, do Ministério da Justiça. É feita uma coalizão de esforços para que o Enem transcorra de uma forma tranquila. A mesma equipe que está trabalhando nesse Enem é a equipe que trabalhou na edição passada, que transcorreu no início desse ano. A Polícia Federal, ela tinha uma preocupação muito grande esse ano com questões de ataques cibernéticos. Eu sou coordenador geral de repressão e crimes fazendários, a minha área é bastante grande na Polícia Federal, eu coordeno toda a questão de crimes fazendários, previdenciários, eleitorais e cibernéticos. Então, nós tínhamos uma preocupação muito grande com questão de ataques cibernéticos, estão muito fortes, estão recrudescendo no país, então nós conseguimos também evitar qualquer tipo de ataque. A estrutura do Inep é bastante boa nesse tipo de combate. E hoje as polícias cumpriram 27 mandados de prisão nos diversos estados, relativos a crimes até certo ponto graves, tráfico de drogas, estupro de vulnerável, roubo, muitos indivíduos envolvidos em roubos, presos, até sequestro com cárpice de privado. Então, 27 indivíduos foram presos sem nenhuma intercorrência e não tivemos intercorrência de segurança nas provas. Mais uma vez, ministro, presidente Dupas, doutor Carlos Henrique dos Correios, a gente agradece a confiança e a Polícia Federal, mais uma vez, reitero, o nosso objetivo no Enem é atuar de forma técnica e apenas para garantir a lisura e a segurança no exame. Senhor ministro, Milton, presidente Danilo, delegado Clécio Mazotti e a todos aqui, boa noite. Estou aqui em nome dos Correios, do presidente general Floriano e toda a diretoria dos Correios, que cuidaram pessoalmente dessa operação nas últimas quatro semanas. É uma operação que vem na sequência do Enad, a gente fez há duas semanas, três semanas, fizemos o Enad, e logo na sequência fizemos o Enem. O Enem é uma mega operação, o planejamento começa no começo do ano, nos primeiros dias do ano a gente já está programando essa operação. São 4.500 pessoas envolvidas, além dos entes, que a gente tem que enaltecer, as forças, as polícias, rodoviária, as PMs, a Polícia Federal, bombeiro em alguns locais, guardas metropolitanas, o próprio Inep e a equipe do Inep, o ministério. Há uma integração muito forte entre todos os entes. É uma operação do Brasil, não é operação só do MEC. O MEC tem essa perfeita dimensão. A gente entrega para os alunos a prova e aí essa operação é mais delicada pelo seguinte item. Tem que estar a prova certa, no lugar certo, no momento certo e para o aluno certo. Isso é o básico da logística. Então, quando a gente tem itens e aspectos desse tipo, a operação se torna muito crítica. E, internamente, todos os entes estavam muito coordenados para que nós pudéssemos fazer uma operação 100%, zero erro e o recorde. Apesar de tudo que se falou, nós entregamos as provas em coordenação com o Inep em 3 horas e 3 minutos em 1.747 municípios, 10.600 escolas, utilizamos 41 voos de aeronaves, 130 carretas. Foi uma coordenação perfeita e eu enalteço aqui a coordenação do MEC e do Inep. Um, dois, senhor ministro, com licença. Senhores presidentes, boa noite. Eu pediria agora que os repórteres interessados levantassem o braço. Porém, você vai levar o microfone. Antes de frente, vai levar o microfone. Eu pediria que informasse o nome e o veículo de comunicação. Perguntas, por favor. Meu nome é Caio, eu sou do Poder 360. Boa noite. Eu queria, antes de fazer uma pergunta mais direta, só para... Eu queria pedir para o diretor repetir os números, que eu acabei não conseguindo anotar tudo, para ter certeza que eu anotei direito. Obrigado. Pois não. Hoje foram, então, cumpridos 27 mandados de prisão em diversos estados da federação. Vale lembrar, peraí, que 27 mandados de prisão, nada a ver com a prova, tudo a ver com a vida pregressa do candidato. Não foi um incidente que houve na prova que gerou a prisão de gente ali. Mas são pessoas que deviam para a justiça, mesmo assim fizeram inscrição e tal, e a Polícia Federal foi buscá-los. Exatamente, ministro. Muito obrigado. Realmente faltou esse complemento. Não são motivo de prisão a participação no Enem, realmente são pessoas que têm mandado de prisão, por isso que precisa haver sempre uma verificação. Inclusive, tem caso de pessoa que foi para a prova com mandado de prisão em aberto e indo usando documento falso. Então, realmente é importante a participação da segurança nesse evento. São 1.747 municípios, 58 mil malotes, 10.600 escolas ou local de entrega, 41 voos, 130 carrestas de 24 toneladas, 4.500 empregados envolvidos. Ok, foi o que eu falei. Muito bem. Alguém gostaria de perguntar? Boa noite. Raquel Porto Alegre, da Globo News. Eu gostaria de perguntar se houve intercorrências, como é comum acontecer às vezes nas edições do Enem, de falta de energia em algum local de prova, onde isso aconteceu, se em algum local vai ser necessário que seja reaplicada a prova por conta dessas intercorrências, e se o grupo que atua emergencialmente no dia da prova atuou, quais foram as medidas necessárias nesse sentido de emergência, e também se o senhor presidente participou também das decisões desse grupo. Participei diretamente de todo o planejamento, inclusive, consegui visitar as gráficas, visitei as aplicadoras, os correios, tivemos várias reuniões, inclusive, e hoje estive o dia todo acompanhando as intercorrências. Tivemos algumas intercorrências localizadas e falta de energia, principalmente com a forte chuva, então, os balanços, nós estamos concluindo os números, mas todos os alunos que foram afetados, eles automaticamente serão alocados para a reaplicação, devido a essa intercorrência. Mas não tivemos nenhuma intercorrência grave, além de falta de luz. Então, foi um Enem muito tranquilo, e que, infelizmente, não temos controle com relação à natureza, mas foi muito bem conduzida a segurança de todos os alunos, e é isso. Estamos terminando o balanço, que é muito dinâmico, estamos terminando a devolutiva ainda. São duas aplicadoras, o consórcio, a FGV e o Cês Grande Rio, então, estão concluindo esse balanço. Boa noite, Paulo Saldanha, da Folha de São Paulo. Tudo bem, ministro, presidente, bem, colegas. Ministro, esse Enem foi precedido de uma certa crise, com denúncias de servidores por assédio moral, por tentativa de interferência na prova, pressão para ter interferência na prova, e nos bastidores eles falam, inclusive, que faltou questões no banco de itens para atender essas pressões por mudanças na prova, para agradar a visão ideológica do governo, do presidente e do senhor. Eu queria saber se o senhor acha que o Enem ficou com a cara do governo, como o presidente Bolsonaro falou que estaria passando a ficar, a partir das notícias de que houve interferência. E outra coisa, essa abstenção, ela mostra que teve, enfim, o Enem foi feito por 2,3 milhões de estudantes, enfim, candidatos, participantes. Comparando com os anos anteriores, não só com o ano passado, que teve a pandemia, é um número muito baixo. Eu gostaria de saber qual é a avaliação do Ministério da Educação em relação a que o Enem realmente seja uma oportunidade para os estudantes, principalmente de baixa renda, que também teve um impacto muito grande nas inscrições, com redução. Se o MEC tem aí a impressão, enfim, a avaliação que o MEC faz desse volume de candidatos, se ele atende aí as necessidades do país. Obrigado. Bom, com relação à cara do governo, eu acho que os senhores que já tiveram acesso a algumas perguntas que foram feitas, os senhores puderam notar que, eventualmente, ele segue o mesmo padrão. Inclusive, com algumas citações e tal, que, num momento oportuno, nós podemos, discutir, depois que eu puder analisar mais as questões. Então, isso foi uma narrativa. Tentaram politizar a prova. Não houve, repito, nenhuma interferência. E eu apontei, quando estive na Comissão de Educação, que, na hora que a gente tivesse acesso às perguntas, nós poderíamos ver que aquilo que eu estava falando era a realidade, nenhum tipo de interferência. Talvez, se tivesse nossa interferência, pode ser, até falam hipoteticamente, poderia ser que algumas perguntas nem estivessem ali. Então, vocês viram que não houve, isso que eu quero deixar para toda a mídia, não houve sequer qualquer interferência e escolha de perguntas. Quando o presidente fala que esse Enem, ele começa a ter a cara do governo, eu reafirmo que tem mesmo. Seriedade, transparência, assuntos de cunho acadêmico, sem desvios de recursos, sem vazamento de questões ou provas, essa é a cara do nosso governo, seriedade e profissionalismo. Eu tenho uma história, o Danilo também, é um pouco mais curta, que eu sou mais velho, mas jamais eu iria permitir, e eu desafio qualquer um a dizer que eu entrei ou tive qualquer interferência na montagem da prova, isso é um absurdo. E quando eu vejo alguns parlamentares entrarem com ações, foram quatro ações que entraram em alguns partidos para impedir a realização do Enem, eu fico cada dia mais indignado e admirado ao ver pessoas que não têm o mínimo de consideração, há milhões de alunos que se prepararam. Então, nós temos aqui uma ação, até mesmo da DPU, que repete a dose do ano passado, sempre com a ideia de parar tudo, ela foi extinta. Tivemos uma ação do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que pediu o afastamento do presidente, intervenção, aí sim, do Inep, por um servidor, imagine. com todo o respeito que eu tenho com a classe. Eliminar, negada. Tivemos uma ação do deputado federal Israel, do PV do DF, também de natureza bem direta, tentando, ele sim, interferir na vida acadêmica, também negada. e, por fim, uma série de parlamentares. Danilo Cabral, Rosa Neide, Marcelo Freixo, Lídice da Mata, Elvino Gás, Israel Matos Batista, Antônio de Ivan de Lima, Alessandro Molon, Tabata Amaral. Todas essas pessoas que têm o seu direito de pedir e pleitear, elas tentaram barrar o Enem, acabar com o Enem, impedir que o Enem fosse realizado. Sem nenhuma prova, sem nenhum fato evidente. isso é para que fique registrado que aquilo que eu disse há uma semana, uma semana atrás, na Comissão de Educação, foi verdadeiro. Não houve, não haverá interferência na montagem da prova por parte de qualquer governo. Quando, repito, quando o presidente fala que tem a cara do governo, tem sim. somos nós que estamos fazendo com seriedade, com honestidade, com probidade, com transparência. Essa é a cara do governo Bolsonaro. A quantidade de pessoas que fizeram a prova. Então, vale a pena a gente lembrar que nós estamos agora praticamente começando a caminhar na pós-pandemia. E as escolas públicas, algumas delas, altamente levadas por movimentos sindicais, ideológicos e políticos, elas simplesmente pararam e os professores se negavam a abrir as escolas. o MEC, eu, como ministro da educação, não tenho poder, não tinha poder, porque o nosso poder de gestão é descentralizado pelas redes municipal e estadual. Então, o que acontece? Os que mais precisavam, eles não tinham escolas abertas. As escolas privadas abriram muito mais cedo. e elas também tinham, é claro, os meios virtuais para poderem exercer e dar a sua aula online, enfim. Mas vamos lembrar que o nosso governo tem três anos. A questão da deficiência virtual não é um problema que começou a existir há três anos atrás. Nos outros governos também havia problemas de ordem dessa natureza digital. Nem todos os alunos tinham acesso digital. Mais ainda, repito, tem escolas que, desde aquele tempo, no tempo que havia muito recurso, não de pandemia, escolas sem saneamento, sem água, sem eletricidade. Isso não foi criado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Nós estamos tentando resolver. E estamos tentando resolver de uma maneira muito simples. Parando com os desvios de dinheiro, parando de mandar dinheiro para a Venezuela, para Cuba, para a África. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Eu tenho muita tranquilidade de chegar em casa e dormir, colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir, porque eu sei por onde eu estou indo. e eu fico, repito, terminando, indignado ao ver que muitos jovens, sobretudo, aqueles que não puderam fazer, pertencentes às classes mais humildes, não puderam porque estudavam em escolas públicas, mas os professores das escolas públicas não queriam dar aula. e os senhores sabem muito bem do que eu estou falando, apesar de toda a vacinação, apesar de todo o ciclo de coisas que iam acontecer. Então, essa comparação de números, para mim, hoje, foi uma vitória ter um número tão significativo de pessoas fazendo a prova, que ainda estamos sob os efeitos da pandemia, mas são pessoas que resolveram enfrentar todas as dificuldades e vão dar continuidade aí na vida, sem frustrar o idealismo e o sentimento que elas possuem no futuro. Rodrigo Miranda, TV Band, boa noite a todos. Queria ouvir também do presidente do Inep, o Danilo Dupas, sobre essa situação da demissão dos servidores, o pedido ontem negado pelo TCU em relação ao afastamento do senhor do cargo, a que ponto também se interferiu nesse domingo de provas do Enem? Como é que o senhor viu toda essa situação também? Como eu disse na Câmara, como também no Senado, é uma questão interna. os servidores, eles estão comprometidos a atuar enquanto estão nos seus cargos. Então, nós estamos avaliando e os próprios processos já foram respondidos pelos juízes. Então, é isso. Muito obrigado. como tem essa parte política um pouco mais, gostaria de pedir licença aqui ao Danilo. Vale lembrar a todos vocês, nenhum servidor foi demitido. Eu fico admirado ao ver e ouvir que nós demitimos 37. O que aconteceu foi que eles colocaram à disposição, cargos em comissão, colocaram à disposição. Mas o ato administrativo, ele só se aperfeiçoa quando a parte de cá, que seria o gestor, ele concorda e publica no diário oficial. Então, nós não temos nenhum demitido. Temos, sim, 37 pedidos de demissão, de abrir mão de cargos em comissão. Agora, não é só isso. Tem, como eu já falei em outra hora, tem a questão do GEC, que é muito sério, tem a questão das diárias. O que nós queremos fazer, sim, é, atendendo à determinação do TCU, estabelecer um padrão de governança. Eu não estou aqui para tirar o direito de nenhum servidor do INEP. Nenhum. O que nós não queremos é que aqueles que não respeitam o critério estabelecido pela lei, eles não podem receber. Porque, repito, eu prefiro brigar com o servidor do INEP do que com o TCU, com a CGU ou com a minha consciência diante dos pagadores de impostos do Brasil. Certo? Então, eu não tenho nenhum problema. Quem merece, deve receber. essa orientação que nós temos feito em todas aquelas ações que nós temos tomado aqui no INEP e em outras vinculadas. Oi, boa noite. Eu sou Paula Cuenca da Jovem Pan News. Eu tenho duas perguntas. Ministro, o senhor respondendo à pergunta do meu colega comentou essa questão das escolas públicas que ficaram fechadas a respeito da diminuição do número de candidatos. Então, pelos dados, o que a gente pode ver é que foram mais alunos de escolas privadas que prestaram esse ENEM no segundo ano de pandemia. E outra questão, quando o senhor falou que não houve interferência na prova do ENEM, até mencionou que algumas questões nem estariam na prova se tivesse interferência. Que questões, então, o senhor diria que não estariam na prova? Olha, nós, a primeira, eu não tenho esses números, não tenho essa estatística, talvez amanhã o nosso presidente possa dar qual foi a percentagem de alunos oriundos de escolas públicas e privadas que compareceram. Lembrando sempre a todos aqui que hoje, desde 2012, todos os alunos oriundos de escola pública, eles participam de uma cota de 50% no acesso às instituições públicas brasileiras. Então, apesar de haver todo esse descompasso em termos daquilo que eventualmente poderia acontecer às escolas fechadas, mesmo assim, na hora de ele ter acesso à questão dele pertencer ou ser oriundo de escola pública, dá ele uma situação diferente do aluno oriundo de escola privada. Está certo? Eu, na verdade, quando eu fiz referência a essas questões, eu quis apenas salientar que se dependesse, por exemplo, de uma visão como alguns têm, uma visão radical, que o governo é radical, que é isso, que é aquilo, que existem, os senhores vão ver, eu só bati os olhos, não, não tenho condição hoje de analisar nem responder a respeito delas, mas tem algumas questões que tocam alguns temas que, numa visão mais conservadora, são mais caros ao nosso governo. Isso, para mim, sem tecer qualquer comentário ao mérito das questões, mostram de uma maneira muito direta a seriedade com que esse governo tratou o Enem e trata o Enem e trata a educação. Certo? Então, isso nós podemos discutir quando a gente começar a, talvez, debater, se for o caso, até, sobre as questões propostas, mas são temas muito, até o próprio tema da redação, que é público, os senhores podem ver que tem um caráter muito mais social, e isso é muito caro para a gente, e não foi uma questão, e não foi um tema que não tivesse nada a ver com essa pauta que há, muitas vezes, a esquerda do Brasil se diz a grande protetora. Nós tocamos o assunto de uma maneira muito direta, e foi o nosso governo que descobriu a existência desses invisíveis. Isso é importante que eu diga para todos. Nós descobrimos agora, quando essas pessoas, alguns delas nem tinham documento, elas puderam acessar ao auxílio que foi distribuído no ano passado. Tudo bom? Molinari, da TV Brasil. Vou fazer uma pergunta para o presidente Danilo Dupas. Dupas. Sobre o cronograma agora do Enem, quando sai gabarito oficial, quando as pessoas podem fazer recursos de questões, tudo isso para os estudantes que estão em casa acompanharem. Tem isso no edital, claro, mas para ficar também gravado na sua voz, presidente. O cronograma do Enem nos próximos dias. A solicitação na reaplicação ocorrerá dia 29 de novembro a 3 de dezembro. E onde é possível é na página do participante do Enem. Reaplicação 9 e 16 de janeiro. É isso? Isso. Isso. Se não há, então, está encerrado a parte da política. Obrigado pela presença dos senhores. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto